Amor, ciúmes, crime, infidelidade e eu adorei Porque eu gosto muito de história assim, que é aquele rebuliço Afinal de contas, eu cresci assistindo tovela mexicana no SBT Marimar, Maria do Bairro, Autopadora, aqueles dramalhões, né? Então eu sou chegar num drama E aqui nós temos um drama de peso